Amor, que cela linda! Vem aqui pra você ver! Nossa, que linda! Você gostou? Que foi, amor? Estava sonhando, galopando no tango com aquela linda cela que vimos lá na selaria texana. Nossa, amor, que lindo! Oi, amor. Por que acordou tão cedo? Onde você foi? Oi, querido. Eu fui ao mercado. Pega as roupas do carro pra nós. Amor, eu te amo!